E hoje a presidenta Dilma Rousseff telefonou para a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, para desejar sorte no tratamento do câncer. A presidenta Dilma Rousseff, que descansa em Salvador, desejou à presidenta argentina Cristina Kirchner sorte no tratamento contra um câncer. Cristina Kirchner foi diagnosticada com câncer de tireoide. Dilma Rousseff disse ainda ter certeza de que a presidenta argentina terá a força necessária para superar o momento difícil.